A noite estava linda, era a festa de São João A fogueira estava acesa, todos soltavam balão O cardápio era quentão, com pipoca e amendoim Gaiteiro tinha só um, na base do baripum Tocava e cantava assim A festa corria solta sobre o clarão da fogueira Até mesmo a velha arada se atirou na brincadeira E quando apagou o fogo, formou-se uma procissão Foram pra sala de baile, o gaiteiro deu o traile Já seguiu a função O baile sempre animado, sentiu na madrugada Até viúvo de oitenta, deu jeito em namorada Foi um em peso tão grande, que ninguém chegou notar Quando o gaiteiro cansou, sua garganta estourou E só conseguia roncar Chegou a barra do dia, lá cê foi mais um São João Cê via raios de sol, cê via raios de sol Pelas prestas do salão Agora só pra mim, mais um copinho Agora uma bem boa Toca mais uma bem boa aí Tchau Tchau Tchau